Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Fizemos esse vlog, ele ficou muito bom, tá? Ele foi bem natural, sem muita edição, porque na verdade estávamos sem tempo, estamos sem tempo. Mas fizemos esse vlog aí para os fãs de Pandora e Rory, que curtem o vlog, tá? Ficou bem da hora, vejam até o final. Pandora e Rory se divertiram muito na piscina, correram, pelo que tal, foi muito da hora, acompanhem. Fala galera, seguinte... Esse aqui é o nosso Baby Rory. Tem tempo que a gente não está fazendo o vlog, que a gente anda sem tempo. E a gente está temporariamente em outra casa aqui. E o Roryzinho já deu uma explorada aqui, ó. Está cansado, até o que está quente aqui fora hoje. Mas Pandora continua explorando o território, incansavelmente. Já tem meia hora que a gente está aqui, eu acho. E a gente está organizando as coisas, a gente está com uma bagunça, a gente está com preguiça de arrumar, né Baby? Está meio Baby, nem confesso. Vou mostrar um pedacinho aqui do local. Tem uma piscininha. É uma piscina, pequena. A gente já deu uma limpada nela, a gente vai encher mais tarde. E vai ver se eles vão curtir ou não. Ela... Liga bem aqui e enche aqui. Já tem uns quatro dias que a gente está aqui e ir arrumando a bagunça, arrumando a bagunça. Agora o que apareceu é a Pampã. Pampã estava ali, caçando pedra. Já olharam todo o quintal. Acho que já estão... Já tudo que tínhamos que explorar, já exploraram. Tem uma partezinha aqui que... Ela entra de vez em quando também, umas dez vezes por dia. Não tem nada, só uma área de... É uma área antiga de churrasco. O que a gente ainda vai arrumar ainda. Olha quem apareceu. Que baby apareceu. A gente está provisório nessa casa aqui até a gente organizar a nossa, né Pampã? Do jeitinho que a Pampã quer. Com espaço para ela correr. E aí depois a gente vai mostrar o resto da casa. Mas por enquanto a gente vai mostrar só aqui o quintal. E a gente vai encher daqui a pouquinho. Esperar o sol esfriar um pouquinho mais. Para não ficar sol ali, onde a Pandora vai... Ver se ela mergulha, que ela curte. Ela curte. Na verdade o baby curte mais. Tomar banho de praia, né Pampã? Vem cá Pampã. Olha aqui Pampã. Olha aqui Pampã. Vem cá ver. Isso é muito curioso. Vem cá, olha. Não Pampã, não é a hora de entrar. Bora ver se mais tarde. E quer beber água, sua doida. E ela quer beber água. Ela tem água lá dentro. Geladinha. O que é que é essa água, Pampã? Bom, a gente vai dar uma paradinha e gravar agora. E depois a gente vai gravar com a piscininha cheia. E a gente vai fazer o teste para ver se eles vão cair dentro da água. Porque agora está muito sol. Apesar que Pampã não liga, né Pampã? Ela gosta de estar explorando o local. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta. Bora, baby. Bora ver o que Pampã tá pronto. Pampão. O que é isso que tu pegou, Pampão? Um coco. Joga esse coco. Ah, tu não deu conta do coco, é? Aqui tem uns quantos pés de ar. Aqui tem um pé de mangueiro. Aqui tem um pé de cupuaçu. Eu não sei o que é aquilo ali. Acho que é abacate. Essa parte aqui é o banheiro, deixa. Ao ar livre. Aqui é um pé de limão. Eu não sei do que é esse outro ali também. Não sei. Coqueiro. Mais um pé de cupuaçu. E bananeiras. Bananeiras. Aquela banana... Acho que... Sei lá. Chama de banana prata. Acho roxa. Sei lá. Essa parte aqui não tem mato. Pampã já pegou outro coco. Cara... Ela já mordeu outro coquinho. Ela gosta desses coquinhos. Que pedra, né? Tá cheio de brinquedo lá dentro de casa. Mas quer ficar pegando coquinho e pedra. Tá doida. Outra coisa que ela gosta de brincar. Não sei se ela vai brincar isso aqui. Pampã. Ó. Pampã. Olha. Folha. Olha. Tu vai querer abrir esse coco, pampã? Não tem nada aí, pampã. Nem tem carro. Meu Deus, baby. A gente leva o baby na praça. E aí, do nada, ele faz xixi nos locais. E aí, ele dá essa cavada aí. Suja de terra todo mundo que estiver perto. Uma plantinha com mato, baby. Que você estava explorando aí. Olha. 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 Ai, Pandora. Vou continuar agora enchendo ela. Vou encher aqui a piscina. Ó. O sol já está bem ali, ó. Já deu uma melhoradinha. De novo, pampã. Eu não vou mais colocar água pra ela no potinho dela. Vou colocar... Vou só colocar uma torneira pra ela. E aí, a gente vai esperar encher. Depois, vamos mostrar ela cheia. E vamos ver se eles vão curtir. Né, pampã? E baby, está ali embaixo. A gente já está aqui, ó. A gente está aqui, ó. É incrível. Será que Pandora vai querer pular? Por conta própria. Porque Pandora, tu pulando ou não pulando, tu vai entrar nessa piscina hoje. Porque é dia de banho hoje, teu. Ou tu entra por bem, ou tu entra por bem. Eu gostei da profundidade da piscina. Que o pescocinho dele fica pro lado de fora certinho. Então, tipo, não corre o risco de se afogar nem nada. Agora, é só fazer o teste. Você vê se vocês vão querer... Uma banho de forma natural. Tá vendo? Olha, quem chegou na parada. Baby Hori. Se levantou. Se levantou da caverna dele. Que ele fica lá, só olhando. Baby. Você está vendo todos os seus brinquedos dentro da água. O que você vai fazer agora? Será que você vai tomar um banhinho? Vai meter a cara? Pandora está louca. Vai querer beber toda essa água, pampã. Vai ver a barriga aqui. Tá bom, pampã. Ah, agora, baby, pronto. Bom, acho que está bom agora. Está bem cheio. E agora a gente vai desligar, né, pampã? Vamos desligar. Para ver quem é o primeiro corajoso. A água está geladinha. Ah, tá. Vou adicionar uma coisinha aqui. Só um minutinho. Já volto. Bom, bom, bom. A piscina encheu. Pandora só quer saber de beber água. E Hori só de ficar deitado. Mas beleza. A gente está com uma estratégia. Não vieram por causa dos brinquedinhos. Não é, pampã? Não quer saber, né? Mas olha o que a gente trouxe. Blocos de gelo. Bora levar aqui para o Roger. Olha, baby. Traz aqui pertinho dele, Kevin. Blocos de gelo, baby. Virou um bloco mesmo. É um bloco de gelo, virou. Dá para ele dar uma lambidinha. Dá uma lambidinha, baby. Sente aí. Ah, agora venha. Vem, baby. Abre aqui, Kevin. Pandi. Vou fazer um trato contigo. A gente deseja só se tu pular dentro da piscina. Vamos lá, Kevin. Corta. Corta tudo. Corta tudo. Abre só de uma vez. A gente vai jogar de uma vez. Eu botei no ângulo maior a câmera aqui para a gente poder filmar melhor. E a Pandora está aqui, olha. Vamos lá. Abre aí, Kevin. Joga tudo lá dentro. Deixa o Harry ver. Ele dá uma vila, sim. Meu Deus. Pega aí, Kevin, com as duas mãos. Vai ter um engate bem aqui, olha. Baby, dá para o Baby dar uma lambidinha? Se despede desse bloco, baby. Ah, curtiram, né? Agora joga, Kevin. Joga o Bull. Dá lá o gelo. Quem é o primeiro que vai entrar? Hã? Pandi. A gente está vendo. Olha, Pandi. Entra logo a água. Está geladinha. Olha. Ih, roubou um. Baby. Pega logo um. Ah, aí, garoto. É, resolveu comer. Está aqui o gelo. Está se desfazendo. Não, Pampan. Se quiser pegar agora, você vai ter que pular na água. Fica começando. Bora, Baby. Agora, Pampan. Entra logo na piscina aí, Pampan. Ah, isso aqui não é sujo, não. Isso aqui é que já está velho mesmo. Muito sol, muita chuva. Pampan, vem. Será que agora vai? Bora, Pampan. Kevin. Olha, a última estratégia. Se eles não entrarem, então vai ter que entrar. Para jogar ele. Não, para eles entrarem mesmo. Olha. Como é que é isso? Pampan. Olha que ela roubou. Pampan. Isso aí é um pedaço muito grande, Pampan. Cara, ela pegou um gelo gigante. Até muito besta, Baby. Cara, a gente vai ter que pegar esse gelo, porque ela vai melar com terra. Pampan é muito danada. E agora, hein? Só terra veio. É, agora só terra. Veio só terra. Kevin, tu vai ter que entrar. Não funcionou a nossa estratégia. Agora, Kevin, ele vai ter que entrar para chamar a atenção do Pandora. Olha, Pampan. Olha só o gelo gigante. Vem, Pampan. 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 Cara, ele não quer entrar. Vem, Pampan. A água está geladinha, Pampan. Vem, Pampan. Vem, vem cá, vem. É, Kevin. Acho que a primeira que tu vai ter que colocar é a Pandora. Depois o Rory. Olha a boca dessa sem vergonha como é que está. Toda suja de terra. Kevin, vamos lá. Pega a Pandora devagarzinho. Bora ver se ela nada igual cachorrinho. Sabe quando... É. Se ela nada igual cachorrinho. Não, não põe direto assim. Tipo, segura. Carrega ela e vê se ela nada igual cachorrinho. Ah, já molhou todinha ela. Agora solta ela aí dentro. E caramba. Aí, Pampan. Cadê o gelo? Olha o gelo, Pampan. Acho que a nota das patinhas dela está levantada. Aí tu curte o gelo, né, Pampan? Está, Pampan. Caramba. Agora eu vou pegar o Baby. Tchan, 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 tchan. Peguei esse monstro. Ai, meu Deus, Baby. Bora fazer uma dieta, né, Baby? Brincadeira, Baby. Isso é pelo. Toma, Kevin. Pega esse ursão. Esse aí vai ficar com medo. Segura. Eu queria que tu carregasse ele para ver se ele faz aquela simulação de nadadinha. Só que tem que abraçar ele. É, tipo assim, quando o cachorro vai entrar na água, ele fica nadando. Flutuando. Antes de entrar na água, entendeu? Ele fica nadando no céu. Bora ver se Rory faz isso. É, tu não deixou as perninhas dele soltas, ele vai fazer. Coloca ele devagarzinho. Baby, é só uma água. Solta. Olha a patinha. Olha a patinha. Meu Deus, Baby. Tem um urso, Baby. Solta, solta. O Baby, ele é um ótimo nadador. A gente leva ele na praia. Ele nada muito bem. Calma, Baby. A gente está na água aqui, Baby. Nada, vida. Eita, caramba. Agora ficou... Meu Deus, ficou doida. Agora ela ficou doida. Pampam, cuidado, minha filha. Tá te afogando aí. Foi embora. Cara, ela vai vir com a pata só terra. Cara, o Baby ficou aqui, de boa. Ou ele não consegue sair? Baby. Não, ele está pensando em pensar. Ah, tá. Entendi. Hum, entendi a felicidade da Pandora. Eu não consigo não. Ela está usando o número dois. É por isso que ela está feliz correndo desse jeito. Baby. Ai, meu filho está só curtindo essa água. O gelo já acabou. A água ficou bem geladinha. Ela já estava geladinha. Ficou gelada. Enquanto isso, Pandora está ali. Virando bicho. Vamos fazer o Rory nadar. Vai. Bora, Pandora. Entra na água. Olha o Rory nadando, Pandora. Olha, Pandora. Cara, o negócio da Pandora é ficar suja. Toda suja. Olha aqui. Nadando. Molha, Karim. Ele não molhou a cabecinha dele. Tinha que ser mudo. Vem. Vem. A gente acabou de soldar os dois molhados aqui. Eles estão nessa situação. Igual o louco. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ei, ei. Para o ônibus. Vão se machucar. Caramba. Vai ter que dar outro banho de novo. Deixa o erro. Vamos, vamos. Vamos. Tchau.